Três erros da sua alimentação que interferem nos níveis de cálcio. Quais erros são esses? Vem comigo que eu vou te contar. Primeiro erro bastante comum é unir em refeições fontes de ferro e cálcio. Por quê? Porque ferro compete com cálcio e se você coloca, disponibiliza na mesma refeição, você vai interferir nessa absorção de cálcio. Exemplo, no almoço você tem ali uma proteína animal, um frango, uma carne, com creme de leite, com leite e derivados, purês, cremes, molho branco. Então são exemplos aí dessa competição entre ferro e cálcio. Segundo erro bastante comum é excesso de cafeína na alimentação. Cafeína que está sempre presente ou associado com o café, com energéticos, com chás, com chás preto. O terceiro erro é o excesso de produtos ultraprocessados na sua rotina, no seu dia a dia. Geralmente esses produtos ultraprocessados tem conservantes na sua composição. E conservantes ao quais tem o fosfato presente, altos níveis de fosfato na dieta, interferem nos níveis de vitamina D. E qual a relação entre vitamina D e cálcio? A vitamina D melhora essa absorção do cálcio lá no intestino e contribui para a ação do cálcio lá no osso. Então existe sim essa relação entre fosfato, vitamina D e cálcio. Está tudo interligado. Por isso não é só qual alimento consumir, mas como consumir, quais evitar, quais inserir. É uma sinergia com a qual a nutrição contribui para isso. Se esse vídeo foi útil para você, foi pertinente, faça o seguinte, compartilha. Compartilha aqui no Instagram, compartilha lá no grupo do WhatsApp, mas compartilha. Combinado?